Aqui o auditório canta e amenaça o artista dele. Segura aí, Roberto. A ele, Joe Jackson. 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 Se você morre, nunca acredita mais o que é que eu não vou aguentar, se a mulher que vai se vir para viver, dá o que quer amar. E o 1987, amei! Pois, meus filhos, nós vamos tudo, que é em morte, eu sou a...